Então, a paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus. Então, o nosso querido irmão Ednei da Silveira, ele colocou um tópico a respeito das dispensações. Qual a dispensação que a congregação acredita, ou se ela acredita nisso, né? Bem, eu vou ler a pergunta certinha, para ver como é que é. Ele diz, né, qual é o posicionamento da congregação cristã sobre a teoria do dispensacionalismo? Então, veja, é o seguinte, Basimar respondeu, né, que estamos sob a dispensação da graça. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco lhe foi dada. Em Efésios, cita o verso, né, Efésios capítulo 3, versículo 2. Bom, esse é só um discurso, né, porque a doutrina da salvação, ela é toda fundamentada na dispensação da lei. A dispensação debaixo da qual o Senhor Jesus veio trazer a sua pregação. Uma salvação condicional. Na dispensação da lei, a salvação é condicional. Então, acreditam que vão entrar no céu, se forem firmes e fiéis, praticarem boas obras, porque fez isso, porque faz aquilo. E depois, por aí, vai para uma porção de bobagem, que são usos e costumes. Não usar costeleta, não usar blusa sem manga, não usar uma bermuda, não usar uma calça feminina, e um monte de coisas que, evidentemente, o Senhor Jesus não pregou nada disso. A doutrina da salvação, que deve prevalecer, ser considerada na dispensação da graça, está descrita no Evangelho de João, onde o Senhor Jesus fala por vinte vezes, que quem crê tem a vida eterna. Não fala em batismo, não fala em firmeza, fidelidade, boas obras, não fala em absolutamente nada disso. Ele diz simplesmente que quem crê tem a vida eterna. Acabou a conversa, não tem o que discutir. E os que ficam colocando condições para a salvação do crente, estão vivendo na dispensação da lei. Então, a congregação tem o discurso, que é a dispensação da graça. Mas, de fato e de verdade, não vivenciam isso. Um beijo nos vossos corações e espero ter deixado esse assunto bem claro. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue os meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.